Olá! Ih, foi com flash, vamos ver se fica bom assim. Eu vou gravar um vídeo de dois CDs da Oising For You, do EXO, que chegaram. Na verdade vai ser só um, porque o 4book é o mesmo, já que esses dois são as versões coreanas, já que eles estão sérios. E só pra mostrar, eu fiz o vídeo do Kai, que é a versão chinesa, e além do Kai da versão chinesa, chegou o do meu bias, então não vou fazer o dele, porque ele também tá rindo, então percebam que é a chinesa. Então é só pra constar mesmo. Então eu vou fazer a belay, não sei, tô com raiva do Chen, já saberão porquê. A capa lateral, vamos ver, tô gravando com o meu celular, então vamos ver se isso aqui fica direito. E a baleia, você abre o CD... Aqui, e aqui, eu acho que vai ficar muita luz na cara, não sei. Vamos lá, se ficar ruim, eu mudo. Mas eu gostei. Ali tem as... Né? As músicas. Música. Música. Meu bias ali, ó, com a fotinho pequena. Tô vendo isso, Sam. Tô vendo isso. Tô de zóio. Que lindas caspas. Ah, cara de... Tô chorando. Eu devo conseguir fazer comentários inteligentes, mas é tipo... Depois de apanhar do chanel. Ah, haha. Bias merece esse destaque. Deixa eu só mostrar. Sem a luz na cara. Ó. Aqui. E... Acabou-se os créditos, tá. Oh, de card pra variar. Na do chan. Eu ganhei o chan. É o meu terceiro chan. Mas finalmente eu consegui trocar um pelo meu bias. Que é o... Pão de queijo. E... Na outra versão... Veio... O Dio. Que finalmente eu tenho o segundo card dele. Porque eu só tinha um card dele. Em todos os... Estudas do Exo. Tchanam. Ah, só pra comentar aqui. Quando eu comprei, eu também comprei essas coisas aqui da... Nature Republic. Esse aqui é na hora de agora. Esses dois sim. Eu comprei dois. Só pra mostrar mesmo. O que veio nesse pacote. Aqui. E... Aqui. Sim, eu botei por ordem de idade. Porque eu sou demente. Sou meio, tipo, louca assim. Por organização. Pelo menos classificação. E assim a parte de trás. E tchanam. E aí... E aí...